Alma Poética, Livro da Rua, abreviadamente falando, a PLR. Mano, eu sempre escrevi desde criança, desde os meus seis anos que eu venho fazendo música, e quando a gente escreve, a gente faz cada letra em forma de poesia, tá ligado? Então, eu trouxe na minha linguagem, trouxe as minhas músicas, do meu jeito de falar, da minha forma de me expressar. Amizade. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Às vezes a gente mais erra do que acerta. Normal. Diferenças, desejos, defeitos, mas pra amar, cada um tem seu jeito. Os que querem seu mal, vêm e vão com o vento, mas se você tá aqui ainda, é porque você é meu fechamento. Porque a poesia, querendo ou não, ela faz muito parte do rap, porque o rap, se você parar pra ver, ele é nada mais, nada menos que a abreviação de ritmo e poesia, entendeu? Então, essa é uma forma mais direta, falar com uma poesia, e como minhas letras são poesias, eu decidi fazer esse projeto. É entre o bem e o mal. A solução, na moral, é a rima pro seu instrumental. Raças contra raças, explosões, guerras é o que temos. Até essas próprias raças declaram guerra a eles mesmos. Só que filtra essa mensagem, o que mais importa é o amor que te toca. Fale um vai com Deus, de vez em um fuck you, motherfucker. Entendeu? Eu trago minhas histórias nas minhas músicas, trago a minha vivência na minha música, entende? E o APLR, eu trago as letras das minhas músicas numa forma mais direta de se falar. Esse é o APLR, e por isso que eu escolhi a poesia, pelo jeito direto de comunicar com vocês. E o APLR, eu trago as letras de comunicar com vocês.